O nome é a identificação, é a forma como a pessoa se reconhece e como ela é reconhecida socialmente. Eu resolvi mudar de nome porque meu nome era no diminutivo e me causava constrangimento. O nome é o começo de tudo e é o que para essas pessoas muitas vezes vai fazer toda uma diferença. Eu perdi a bolsa com todos os documentos, na CPF, a RG e tudo. A dificuldade que eu tive foi para registrar as meninas, a Helena e a Clarice, a de um ano e nove e a bebezinha de seis meses. A gente trabalha em duas perspectivas em relação ao registro civil. Primeiro, o registro civil como um direito humano, então o direito a cada pessoa que nasce no Brasil ter corretamente registrado o seu nome, a sua filiação, a sua genealogia, o seu pertencimento a uma comunidade, a sua data de nascimento. Porque tudo isso se vincula a direitos. E a segunda perspectiva é que o registro civil é um passaporte para a cidadania no Brasil. Então, a partir do registro civil você tem mais possibilidade de acessar os direitos de educação, de saúde, de assistência social. O registro de nascimento acontece em cartório. As pessoas levam o registro, a declaração de nascido vivo. É um procedimento extremamente simples, é gratuito, rápido, celere e deve ser feito de maneira imediata. Os pais, primeiramente, o pai e a mãe, em igualdade de condições, têm a obrigação, o direito e o dever, digamos assim, de registrar os seus filhos. E o prazo, a lei fixa vários prazos de 15 até 15 dias após o nascimento e sucessivo. Mas o fato é que a qualquer tempo que a criança não tenha registro, ela não só pode, como deve ser registrada, independente da idade. Eventualmente, acontece de chegar até a defensoria casos de registro tardio, de pessoas que não foram registradas na infância, né, quando nascidas, logo que nascidas. Mas isso acontece de maneira excepcional e existe a possibilidade de ingresso em juízo pra que a gente registre de maneira tardia, indicando a data do nascimento, local de nascimento. E aí, por uma ordem judicial, é feito o reconhecimento daquele nascimento. Preciso registrar as meninas, dar entrada nelas pra elas consultarem, não tô conseguindo. Daqui a pouco começa a estudar e tem que estar ali, registradinha, até a vaga pública da creche. Mas como que eu vou conseguir? Tem que ter um cartão de... tem que ter o registro delas, né, o registro cível delas. É preciso facilitar o acesso, né, a esses documentos. Então, assim, pensando no registro, foi feito todo um esforço pra desburocratização, né. Eu acho que o principal é justamente a questão da garantia que o primeiro registro seja gratuito pra todo mundo, né. Mas que quando vai tirar uma segunda via, já precisa ter uma declaração de hipossuficiência. Às vezes, uma pessoa que tá numa situação de extrema vulnerabilidade, ela não consegue acessar... Fazendo uma declaração de hipossuficiência, e ela não tendo essa declaração, ela não consegue a segunda via. Então, também a gente precisa flexibilizar isso, né. E facilitar o acesso aos outros documentos. Então, muitas vezes, em alguns estados, a carteira de identidade, ela tem uma fila muito grande pra tirar, e são lugares específicos. Então, a gente tem que buscar meios pra que os documentos sejam mais fáceis pra população, né. Eu acho que, por eu ser humilde, né, morar numa área de vulnerabilidade, eu acredito que tenha uma dificuldade maior, sim. Inclusive, tive que recorrer ao conselho tutelar. Até mesmo porque pra eles não poderem me procurar. Porque isso já daria até um processo aí, né. Sou responsável por elas e não tô conseguindo fazer nada por elas. Porque não vem de mim. A gente identificou grupos que, tradicional, historicamente, tem maior dificuldade de acessar esse direito. Então, são os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, os extrativistas e ribeirinhos, os povos ciganos, né, os trabalhadores rurais, né, população em situação de rua e população em privação de liberdade. Eu vou registrar as duas, as duas crianças. Primeiro passo, registrar as meninas. Vou me estabilizar melhor, né, vou poder dar uma respirada, poder levar no hospital quando precisar, de poder fazer um cadastro, né, um cadastro único que beneficia a gente, que é delas, né, por lei. Porque tá pesando. Um bebê tem dois anos sem registro pela falta da identidade. Então, chega a ser um absurdo nos dias de hoje. Em relação à escolha dos nomes, né, das crianças, eu acho que é muito importante os pais, as mães, pensarem que esses nomes, eles serão marcadores muito importantes para essas pessoas que estão chegando no mundo. Vão representar essas pessoas para elas mesmas e também para as outras pessoas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a retirada do patronímico, sobrenome derivado do nome do pai ou de um antecessor paterno e o acréscimo do sobrenome da avó materna, ao nome de um rapaz que, abandonado pelo pai desde a infância, foi criado pela mãe e pela avó. Citando vários precedentes, o ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que o STJ tem sido mais flexível em relação à imutabilidade do nome civil, em razão do próprio papel que o nome desempenha na formação e consolidação da personalidade. Para o relator, considerando que o nome é identificador e individualizador da pessoa na sociedade e no âmbito familiar, a pretensão do recorrente estava justificada nos autos. O ministro enfatizou que a retirada do sobrenome paterno não altera a filiação, já que o nome do pai permanece na certidão de nascimento. O nome é a identificação, é a forma como a pessoa se reconhece e como ela é reconhecida socialmente. Então, se existe algum descompasso entre o nome e a forma como ela se vê ou o nome causa algum constrangimento, é um nome vexatório, isso acaba tendo graves repercussões, repercussões de ordem emocional e, às vezes, isso acaba repercutindo também no exercício da cidadania. Não é incomum relatos dos nossos assistidos e assistidas que, às vezes, deixam de usar algum serviço público porque tem vergonha tremenda do nome que possui. Isso é um fator de desestabilização muito grande, porque existem várias situações em que a pessoa não se reconhece nesse nome que está registrado no documento. Isso é muito comum quando um nome de outra língua é escrito de uma forma aportuguesada, onde você tem um nome de língua estrangeira escrito de uma forma errada. Ou quando você tem um nome que acaba se tornando, em função de circunstâncias históricas, um nome que se torna vexatório, motivo de piada. Ou mesmo em casos, por exemplo, de transexualidade, onde a pessoa não se reconhece como uma pessoa daquele gênero. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu resolvi mudar de nome porque meu nome era no diminutivo e me causava constrangimento. Meu nome, quando as pessoas viam que realmente meu nome era registrado daquela forma, geralmente sempre tinha alguma brincadeira, alguma coisa do tipo. E durante toda a minha infância eu sempre tive raiva do meu nome, nunca gostei do meu nome. Os meus pais, quando da época que eu nasci, me registraram com uma letra diferente no meu nome. Meu nome hoje é Alan e na época os meus pais me registraram como Alan. Meu pai me registrou como Alan. Talvez por inexperiência ou por não ter notado, até mesmo pela alegria do nascimento de um filho. Isso acabou voltando para casa e durante um tempo eu tive que conviver com esse nome no papel, que divergia do nome pelo qual eu era chamado na rua pelos meus amigos, em casa, pela minha família. A lei que rege o nome é a Lei nº 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Ela trata de todo o regramento acerca do nome. A regra prevista nessa lei é a imutabilidade. Isso porque o nosso sistema privilegia a segurança jurídica. Então, depois de aposto o nome na certidão de nascimento, a regra é que ele não mais seja alterado. Exceto nas situações em que a própria lei e que a jurisprudência foi construindo ao longo do tempo, numa interpretação ampliativa, exceto nessas situações existe a possibilidade de mudança. Em alguns casos, e quando o nome causa humilhação ou constrangimento, é possível alterar o registro civil recorrendo à justiça. São eles, adoção, apelidos notórios, exposição ao ridículo, vítimas e testemunhas, homonímia e erudigrafia. Na verdade, meu avô se chamava Afonso, e houve meio que uma chantagem em relação a colocar o nome parecido com o dele. E, ao que os meus pais dizem, no início eles tinham a intenção de colocar o meu nome parecido com o meu avô, mas seria Afonso, que para eles tinham diferença. Mas, na época, o cartório registrou errado. No momento que saiu o registro, que eles identificaram o erro, eles questionaram no cartório, mas as pessoas falaram no cartório que, uma vez que o nome tinha ido já para a certidão, a certidão tinha sido emitida e ela não podia ser alterada. Eles teriam que procurar meios legais de fazer essa alteração. Eu cheguei na fase escolar e, para fins de comprovação de documento, coisas do tipo, começaram a me chamar de Alon, e eu não me identificava com o nome pelo qual me chamavam, simplesmente porque até então não me chamavam assim. E, depois, me causava esse constrangimento, porque ainda rola uma cacofonia, ainda acontece uma cacofonia com o meu segundo nome, com o meu sobrenome. E, aí, juntando tudo, eu ficava assim, gente, vamos resolver esse assunto, porque não está mais legal para mim isso daqui. Completada a maioridade, existe o prazo decadencial de um ano para a pessoa, de maneira injustificada, alterar o nome. Então, aquele exemplo que você trouxe, uma pessoa que queria mudar o nome de Juliana para Juliane, no primeiro ano de maioridade, ela poderia, sem qualquer justificativa. Ultrapassado esse prazo decadencial, a pessoa precisa de justificativa e precisa de decisão judicial. Quando eu alcancei a maioridade, que eu mesmo podia buscar legalmente fazer isso, eu fui procurar, saber como eu podia fazer. E eu não tinha condição, antes de entrar, como advogado, buscar alguma solução. Então, eu fui na defensoria pública, já depois da maioridade, e lá eu consegui orientação para poder conseguir encaminhar esse processo, para alterar meu nome. Eu busquei essa mudança de nome por volta dos 16, 17 anos, mais veementemente, insistindo com os meus pais que havia essa necessidade, até porque me causava um constrangimento, entre os meus documentos do segundo grau, que era onde as pessoas davam mais atenção para essa questão do nome, da identificação, onde você começa a se colocar mais socialmente. Eu busquei nessa etapa, e já para a saída do segundo grau, eu já tinha a minha mudança de nome pronta. Foi um processo que demorou mais ou menos dois ou três meses. A terceira turma do STJ negou o recurso em que uma mulher pedia a retificação de registro civil para alterar o prenome de Tatiane para Tatiana. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. No entanto, a modificação é possível nas hipóteses previstas em lei e em determinados casos admitidos pela jurisprudência. O relator destacou que, na demanda em análise, não foi possível verificar circunstância que justificasse a alteração, já que não há erro de grafia e tampouco foi possível reconhecer constrangimento à autora perante a sociedade. Em outro julgado, a terceira turma autorizou a mudança. A mulher alegou que sofria humilhação com o prenome Maria Raimunda e pediu a mudança para Maria Isabela. A relatora ministra Nancy Andrigue acolheu as razões de que não se tratava de mero capricho mas de necessidade psicológica profunda, levando em consideração de que ela já era conhecida no meio social como Maria Isabela, nome que escolheu para se apresentar e evitar constrangimentos. A maneira como você se coloca para o mundo, o nome que você tem, pelo qual você atende, ele te traz uma memória, te traz situações. Então, a memória afetiva familiar que eu tenho é das pessoas me chamando de Alain, da minha mãe me chamando por esse nome. eu consigo ouvir ainda a voz da minha mãe quando criança me chamando assim. Era apenas uma letra, mas para mim, essa letra fazia toda a diferença nesse contexto, nesse meu processo de vida. Para as pessoas que querem mudar de nome, eu acho que é muito válido. Levou um ano o meu processo, mas passei muitos outros anos com esse constrangimento. então, assim, hoje, realmente, eu me sinto muito melhor. Eu acho que vale a pena. As pessoas têm esse direito, e elas comprovando que realmente isso as afeta, acho que não existe nenhuma contradição em ser favorável a essa alteração. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu me formo em 2008, no segundo semestre de 2008, mas de lá para cá eu nunca conseguia atuar na área. Durante muito tempo eu achava que é porque essa formação não tinha sido capaz de me dar um currículo para estar nesse mercado de trabalho, mas depois de um tempo eu conseguia entender que o fato de eu não estar no mercado de trabalho não tinha a ver com a minha formação ou com as minhas capacidades e tinha a ver com a minha identidade de gênero, no caso, a transexualidade. Então, a partir do momento que as pessoas entendiam essa questão da transexualidade, automaticamente eu perdi essa vaga ou não era mais convidada para os outros processos seletivos. Nós nascemos com um corpo marcado por um sexo e nós não nascemos com um psiquismo pronto. Nós nos constituímos seres psíquicos num processo de desenvolvimento. E todos e todas nós constituímos uma certa representação de nós mesmas. Então, a gente quando a gente diz a respeito de nós mesmas, né? Quem nós somos, nós nos apoiamos numa imagem de nós mesmas. E na maior parte das vezes, essa imagem está alinhada com o nosso sexo anatômico, digamos assim. Mas em algumas situações, a imagem que sustenta a representação que as pessoas fazem de si mesmas é de outro sexo. Tá certo? E aí, nesse caso, as pessoas são trans, transexuais. Eu tinha um nome que já não condizia com quem eu era, com quem eu sou hoje. Então, isso acabava sendo muito complicado. E por mais que eu não tenha nenhum problema com o nome que me foi dado ao nascimento. Mas é porque é um nome que era masculino e eu faço parte do contexto feminino. Nós começamos o preconceito e a discriminação em casa. A violência surge em casa com a não aceitação dessa identidade. E aí você passa para o espaço chamado escola, na infância e na adolescência. Vai ser um outro processo de discriminação. Aí você depois sai por motivos de exclusão e aí você vai para os outros espaços públicos. então você também não vai ter esse acesso ou essa permanência seja num posto de saúde ou seja até num supermercado onde você enfrenta as dificuldades do dia a dia. Existem algumas medidas que o Estado já tomou para assegurar que essas pessoas possam reivindicar o uso do seu nome social. O que é o nome social de alguém? É quando alguém já é reconhecida e já para si mesma se reconhece em outro nome que não é o nome que está registrado na sua certidão de nascimento ou na sua carteira de identidade. No caso do Ministério da Saúde tem uma portaria chamada Carta dos Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde. que prevê como direito dos usuários do SUS o uso do nome social como uma estratégia de permitir o acesso das pessoas ao SUS. Na Universidade de Brasília as pessoas travestis transexuais elas têm o direito ao uso do nome social na UNB. Onde que esse nome social vai ser alterado? Na chamada, nas documentações da Universidade. A mudança do nome no registro civil ela é uma mudança oficial do nome do sujeito em toda a sua documentação do ponto de vista jurídico da documentação do registro civil da pessoa tal como é reconhecida pelo Estado e por todas as instituições. De maneira muito inovadora o Supremo Tribunal Federal permitiu a alteração via cartórios de maneira extrajudicial para as pessoas transexuais. Antes existia uma perspectiva mais patologizante em que era necessário ingressar em juízo apresentar laudos que atestavam a transexualidade ou a travestilidade. Agora basta a auto-identificação a pessoa vai ao cartório e faz a declaração e a regra agora é respeitar a auto-identificação. Todos os documentos são retificados a partir que você chega no cartório eles vão dar um prazo mínimo de uma semana às vezes até um pouco mais eles vão receber essa documentação vão fazer essa avaliação e vão começar então a emitir a certidão de nascimento nova. É o único documento que você sai com o cartório com a certidão. aí claro você vai fazer todo esse movimento que é o que a gente vai ter que fazer porque nós temos vários documentos né nós vamos ter CPF RG enfim Eu acho que a decisão do STF ela é um marco na luta de pessoas transsexuais e das travestis porque durante muito tempo essas pessoas precisavam existir e aí vem uma instância dessa de STF que é respeitada em todo em todo o âmbito nacional em toda em toda sua ideia de comunidade de sociedade dizer que essas pessoas não precisam ser enxergadas enquanto pessoas doentes que essas identidades elas não precisam ser patologizadas né a travestilidade a transexualidade não é uma doença né ele consegue enxergar que essas pessoas conseguem ter autonomia para dizer quem são A terceira turma do STJ confirmou o entendimento adotado pela quarta turma e pelo Supremo Tribunal Federal de que é possível alterar nome e sexo que constam no registro civil de transexual que não passou por cirurgia de redesignação sexual A autora do recurso julgado alegou que a alteração do registro seria necessária para evitar os constrangimentos e humilhações que sofria além de facilitar a inclusão social e profissional já que possui aparência feminina em razão dos hormônios que tomou Segundo o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino a discrepância entre o prenome de um determinado gênero e o sexo indicado no documento expõe a pessoa ao ridículo uma das situações em que a lei dos registros públicos admite a mudança de nome O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a pessoa que se auto-reconhece em um gênero porque tem a ver com a dignidade da pessoa humana de ser tratada e reconhecida por aquilo que ela se auto-reconhece na sociedade Com essas novas nomenclaturas e decisões que ocorreram do STF e do CNJ eu consegui fazer a minha mudança de gênero isso tem aí por volta de 12 dias mais ou menos Muitas pessoas transexuais não necessariamente sentem necessidade de fazer uma cirurgia estética de alteração da sua genitália mas a maior parte das pessoas transexuais sentem a necessidade de serem reconhecidas socialmente na sua expressão de gênero Muitas vezes o judiciário é muito mais avançado em alguns pontos do que o próprio executivo legislativo então a gente tem visto esse avanço muito forte muito positivo e eu acho que isso foi um ganho para a sociedade como um todo principalmente para a população de travestis e transexuais que dispensa todo aquele processo judicial todo aquele trâmite todo o o diálogo que muitas vezes não é positivo quando eu peguei a minha identidade pareceu que era um novo processo de vida quase que um nascimento assim né então eu já saí dali toda orgulhosa e fiquei matutando qual seria o primeiro lugar que eu iria que eu precisaria apresentar a minha identidade porque eu queria entender se de fato era a minha aparência que causava isso nas pessoas de eu não poder adentrar nos espaços das pessoas não me reconhecerem ou se de fato aquele pedaço de papel falava mais do que a minha a minha imagem não me reconhecerem não me reconhecerem o que a minha imagem que eu preciso eu vou te dar ra e eu vou te dar Transcrição e Legendas Pedro Negri